Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa terça-feira pra todos nós, véspera da última rodada de campeonato brasileiro, último jogo do Atlético nesse frustrante 2023, mas a gente já tá falando muito sobre 2024, a gente tá fazendo planos, a gente tá entendendo qual o caminho o Atlético tem que seguir nesse momento de prévia de mercado, né? Acho que nem o Atlético, nem os outros clubes do futebol brasileiro, eles da Série A, né? Os principais clubes do futebol brasileiro, eles estão se movimentando ainda em questão de mercado da bola, então a gente tá na expectativa pra que o Atlético defina seu treinador, a gente tá na expectativa pra essa ida do Atlético ao mercado da bola, acho que é uma ida pra tentar dar uma encorpada nesse time, pra dar uma encorpada nesse elenco com os jogadores mais prontos, os jogadores capazes de entrar nas principais brigas, assim como o Atlético, ele tem esse desejo, né? O Atlético não foi porque não se classificou pra Libertadores em uma temporada que ele vai deixar de pensar alto, não foi porque ele deixou de ir pra Libertadores em um momento que ele vai deixar de mirar a parte de protagonismo nas competições, né? Existem clubes que entram nas competições pra protagonizar, o Atlético durante muito tempo foi um desses clubes, em 2023 teve seus momentos de campeonato brasileiro, faz uma primeira fase muito boa de Libertadores, mas ficou aquém principalmente no momento decisivo, então é hora de encorpar, é hora de criar algo mais sólido, de fazer um elenco mais preparado pra esse momento decisivo, fazer um elenco mais preparado pra esse momento que é aquele momento de gente grande, né? O Atlético, mesmo com o bom time que tinha, com o Fernandinho, com o Vitor Roque, com o Thiago Heleno, com o Bento, na hora de se impor ali na temporada, tanto na reta final do Campeonato Brasileiro quanto nas oitavas de final da Libertadores, teve muita dificuldade, então voltar a ser esse Atlético peitudo, voltar a ser esse Atlético corajoso, voltar a ser esse Atlético mentalmente muito capaz de competir, de disputar, é isso que a gente deseja, é isso que a gente busca do nosso furacão pra 2023, é, 2023, pra 2024, ninguém tem dúvida disso, mas eu tava conversando com alguns inscritos no Twitter, inclusive me sigam aqui no Twitter, arroba Marquezine e Thiago, o pessoal que puder deixar o like no vídeo também é muito importante, se inscrever no canal, dar uma moralzinha gigante, agradecer a KTO, a nossa patrocinadora, Master, lembrando que utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO, mas assim, conversando com alguns seguidores lá no Twitter, é, a gente tava falando, né, sobre essa folha em branco que é o Atlético ainda em 2024, a gente não sabe nada do Atlético de 2024, a gente sabe um jogador ou outro que fica no elenco, um Christian da vida, um Zabelli da vida, um Bueno da vida, a gente sabe que vai ser mais uma temporada do Thiago Heleno, querendo ou não, o Bento tem contrato, o Fernandinho renovou, mas ainda é muito pouco, a gente não sabe como a gente vai jogar, a gente não sabe qual vai ser o nosso treinador, a gente não sabe quem vai ser o diretor de futebol, então ainda tem muitas lacunas, e eu vejo a torcida do Atlético numa expectativa muito grande pra que o Atlético, ele vai de maneira mais agressiva no mercado, e que o Atlético, ele invista, faça grandes investimentos, e eu acho que esse pensamento da torcida nem é um pensamento muito errado não, quanto mais investir, quanto mais força você vai ter, mais força você vai ter, naturalmente você briga por títulos, porque mesmo numa temporada abaixo, o Atlético, querendo ou não, esteve ali próximo. Mas se eu tava olhando a perspectiva geral do futebol brasileiro, cara, e eu tava olhando muito a briga final de Vasco e Bahia, por que eu tô olhando essa briga de dois times que lutam até a última rodada do campeonato brasileiro pra não cair? São dois times que juntos investiram quase de 300 milhões de reais na temporada em reforços, né? São duas SAFs, o Bahia com o Grupo City, o Vasco com a 777, e cara, foram clubes que tiveram que investir no meio de temporada, porque o investimento no começo do ano não foi suficiente, tem alguns reforços que não estão nem mais nos respectivos clubes, como por exemplo o Chaves no Bahia, como por exemplo o Pedro Raul no Vasco, e foi muito dinheiro investido, muitos jogadores contratados, essa agressividade no mercado que o Atlético sonha, ou que o torcedor do Atlético sonha, melhor dizendo, e você não teve, você não viu o efeito. Você viu, assim, um mercado que eu acho que num primeiro momento agradou o torcedor, mas um mercado pouco eficiente. E eu fico pensando se esse tipo de mercado, ele não é pouco eficiente. Aí você vai me falar, ah, Thiago, mas Vasco e Bahia são clubes que há muito tempo não brigam, mas cara, são clubes que vêm com uma estrutura de scout de um Grupo City, uma estrutura de scout de uma 777, que, por exemplo, montou um gênua bem forte nessa temporada no futebol italiano. Então, assim, não é só o contratar, é como se chega nos nomes, é os nomes que chegam. Pô, se você for levar em consideração, cara, o Bahia tirou o Gilberto do Bahia, tirou o Rafael Ratão que tava voando no Toulouse, tirou, porra, um caulido do Ludogoritz que faz um campeonato muito bom, um Biel do Grêmio que faz um campeonato muito bom. Todos são jogadores úteis, mas não deu liga. E o Vasco é a mesma coisa. O Vasco teve a segunda janela de mais destaque com o Paulinho, com o Verrete, com, enfim, com o Medel, jogadores cascudos, jogadores que evitaram que o Vasco caísse com tanta antecedência. E eu não tô falando isso pra falar, nossa, como é errado investir. O Atlético, ele não tem que botar a mão no bolso, muito pelo contrário. Eu acho que é necessário botar a mão no bolso. Mas eu fico me perguntando, me questionando como o Atlético vai botar a mão no bolso. sair investindo sem ter um perfil bem definido de jogador, ou sem ter uma base pra que esse jogador ele possa entrar e já entrar num corpo coletivo que já se conhece, num corpo coletivo que já tem algum entrosamento entre si, vai dar ruim. Vai dar ruim. Como deu, por exemplo, no Rival da Cidade. O Rival da Cidade saiu contratando jogador, 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 e em nenhum momento conseguiu montar um time. Times campeões, eles são que tem um coletivo forte. Não adianta, gente. Palmeiras tá aí, Fluminense tá aí. Fluminense tá há muito tempo montando esse coletivo. Fluminense chegou a ser eliminado em primeira fase de Libertadores, fase de Grupo de Libertadores na Real, primeira fase de Sul-Americana. Tomou muito na cabeça pra que conseguisse construir algo mais sólido. E eu acho que de alguma maneira a gente cobre essa mudança do Petralha, de ser um cara gastador, de contratar dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez de reforços. Mas eu acho que um dos grandes méritos do Atlético pra temporada que vem é exatamente esse. É precisar de reforços, óbvio. E eu espero do fundo do coração que esses reforços venham. Porque de alguma forma são esses reforços que vão validar a briga do Atlético na temporada que vem. Se vai ser uma briga maior, se vai ser uma briga menor. Mas de qualquer maneira, o que a gente já tem é o que vai permitir esse cara chegar e se adaptar muito mais fácil. Esse cara chegar e dar uma resposta muito mais rápida. Por exemplo, o Zapeli. O Zapeli é um cara que chega no meio da temporada e já são sete participações em gol, cara. Pra um meia, é coisa pra caramba. A gente vai até fazer um vídeo sobre o Zapeli hoje. Mas foi isso. O corpo coletivo do Atlético, com tantos defeitos e com tantas questões, mas ele já tinha algo pronto pra receber o Zapeli. E o Zapeli, querendo ou não, ia potencializar ou não o que tava ali. O próprio Esquivel é a mesma coisa. Sabe? Então, assim, Bento. Qualquer coisa é o link. Se o Bento for vendido, Kaká, Esquivel, Thiago Heleno, Fernandinho. Aí você vai pro meio campo com o Eric, com o Zapeli, com o Fernando na lateral esquerda também, que é um cara que vai voltar e vai nos ajudar. O Christian no meio campo, o Fitor Bueno no meio campo. Aí na frente, Pablo, querendo ou não. Mesmo com todas as limitações, acho que podem ser jogadores úteis, Canob, Coedio. Esses caras, eles vão influenciar o mercado do Atlético. Esses caras vão permitir que o mercado do Atlético, ele seja o melhor mercado possível. porque não é só contratar, bicho. Não é só contratar. Contratar é muito fácil. É você chegar, faz uma proposta, o cara aceita, viu? Não. É contratar de maneira que esse cara, ele chegue e tenha contexto, chegue e tenha um ambiente propício pra ele trabalhar. E uma das minhas grandes questões com o Atlético de 2024 é ter esse bom ambiente. O Atlético de 2023, ele foi muito conturbado o ano inteiro. O Atlético de 2024, ele precisa ter um ambiente mais razoável pra que esses caras que cheguem do mercado, esses caras que cheguem de fora, tenham toda a capacidade, qualidade, pra adentrar esse time. E óbvio, conforme o novo treinador for chegando, vai fazer uma mudança aqui, vai fazer uma mudança ali. Mas só até pro treinador que chegar, ter essa base, e eu não tô falando que vão ser todos titulares, mas querendo ou não ter uma base, é muito importante. O Atlético não partir do zero pra temporada 2024 é muito importante. Porque eu fico pensando, a gente fala muito de um ponta, né? Cara, sei lá, vamos chutar que seja o Aravena. Um cara que eu tô começando a ficar bastante de olho é o Rafael Ratão do Bahia, tá? Acho que é um jogador que vinha muito bem no futebol francês, não vem tanto chance com o Rogério Senna, acho que pode ser um... Enfim, um cara desse. Que é um ponto agressivo de um contra um, de gol. Esse cara, ele vai entrar num contexto como o Bahia, ele vai ter muito mais dificuldade, porque é um time que tem poucas jogadas coletivas, pouco mecanismo coletivo. Agora, se esse cara, ele entra no meio campo, que tem o Christian pela esquerda, tem Zapeli Bueno por dentro, revezando, tem o Fernandinho chegando de trás, tem o Eric como primeiro volante também subindo, aparecendo, infiltrando. Aí a vaga dele é pelo lado direito onde ele pode trazer pra dentro e bater. Aí tem o lateral ali subindo. Entende? Entende o que eu tô querendo dizer? E repito, isso não ignora o fato da gente precisar gastar. Isso não ignora o fato da gente precisar investir. E o Petralha talvez precise abrir o bolso como nunca abriu. Porque eu acho que a gente já parte de um ponto interessante. A recuperação do atlético, a reconstrução do atlético, ela pode ser muito mais simples do que parece. Repito, se tiver contexto, se tiver ambiente, se tiver um bom treinador. E óbvio, se esse corpo coletivo ele for potencializado, a gente não botar todos esses caras pra defender e dar bico pro lado. Porque isso aí não é legal pra ninguém. mas assim, acho que a gente apesar de tantas indefinições, a gente parte na frente de clubes que só investem. O Bahia só investiu. O Vasco só investiu. Sabe? Tem outros times. O próprio Curitiba, cara. O maior investimento da história do clube só investiu. Eu acho que a formação de um time é um desafio muito mais complexo. E falando de times da parte de cima e de baixo da tabela, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro acho que foi um time que se formou um conjunto. Se formou um coletivo. O Bragantino se formou um coletivo. O Inter, depois da chegada do Cudê, se potencializou esse conjunto que já existia. Então, assim, é isso. Não é só investir, não é só trazer jogador. É trazer jogador e te dar um suporte, uma sustentação com uma base que já existe. E repito, a base do Atlético é boa, velho. Eu não tô falando da categoria de base, mas os jogadores que ficaram, sabe, você tem dois laterais esquerdos bons, você tem zagueiros, querendo ou não, que podem formar uma boa zaga, você tem bons volantes, você tem bons meios, você tem jogadores de lado de campo que podem oferecer algumas questões. A gente fala muito de Canob e Coed, eu também tô cansado deles, mas foram jogadores que criaram mais chances do Campeonato Brasileiro que muitos outros. Não acho que eles têm que ter o nível de protagonismo que eles têm hoje. Mas a partir do momento que estão ali como peças, como opções, podem ser úteis. E eu não tô passando a mão na cabeça, eu continuo insistindo. O Atlético, ele precisa de reforços. Mas reforço, ele não vai chegar do nada, vai se olhar e vai falar, vamos jogar bola. Reforço precisa, repito, ter um contexto, um cenário, uma sustentação coletiva pra render. e é por isso que eu tô confiante pro mercado do Atlético. Se o Atlético fosse certeiro numa contratação de um lateral direito, na contratação de um zagueiro, na contratação... Vamos lá, lateral direito do zagueiro. Cara, um zagueiro, ele vai chegar, vai ter pelo menos ali, Cacá, Thiago Heleno, Esquivel, Bento, aí vai chegar ali num lateral direito. Vai ser muito mais fácil a adaptação. É isso o recado que eu quero passar pra vocês. O mercado do Atlético, ele precisa ser agressivo. O mercado do Atlético precisa ser expressivo. Mas o mercado do Atlético só vai dar certo porque a gente já tem bons jogadores esperando esses bons reforços. Valeu? Tamo junto. É nóis. Espero não ter me enrolado muito aqui no conteúdo, mas acho que vocês entenderam.